Música Voltando aqui na União FM com o programa Cafeína Digital Já são 21 horas e 46 minutos Temperatura permanece nos 21 graus E vamos dar mais uma conferida no WhatsApp da União Ouvindo essa trilha maravilhosa do Manic Street Preachers Com essa música que é muito legal Júnior, consegue aumentar um pouquinho agora? Cara, essa música é demais Música Essa música é a minha preferida do disco Eu pedi para o Júnior botar no ponto Que é muito bacana, show de bola Pensa num cara feliz Fazendo um programa, quinta-feira de noite Com os amigos, assunto bom Galera, amigos acompanhando Estamos bem, né, cara? Estamos cafeinados A gente é os que mais sai cafeinado do programa Eu acho que é a gente Espero que todos saiam da mesma maneira Mensagens aqui, pessoal do Gordo Mago Show Participando em peso, né? Gordo, né? Gordo, Mago Show Está em peso aqui na União Então, a excelentíssima Alessandra Mandando aqui que o sonho dela É ser neta do Schwarzenegger Schwarzenegger Quem não queria? Ô, Alessandra, eu queria só pra... Queria ter aquele sotaque Eu queria ser... Eu queria ser neto do Schwarzenegger Só pra fumar uns charutos com ele, cara Bah, olha, pensa a cena, né? Demais, demais E ouvir as histórias que ela tem pra contar Estamos falando aqui do Cristal do Aquaman, então E é a Alessandra aqui, cara A Alessandra eu já falei no outro programa Eu sou suspeito pra falar, né, cara? Ela é a cabeça Ela é a mentora do Gordo Mago Show Ela não aparece, mas ela é a que mais sabe Ela é a que melhor fala as coisas Então é que deu exemplo aqui, né, cara? Então, Cristal do Aquaman Sugestivo Mr. White pode, quem sabe, estar produzindo Renomear o produto e tal, né, cara? Que saudades do Mr. White Breaking Bad Série monstra Pra mim é a melhor série que eu já vi na minha vida Eu sou fã, boy Direto Muito legal, Alessandra Show de bola Aí aqui, né, como não poderia deixar Excelentíssimo Como é que eu vou dizer assim Primeiro a dona Falou depois aqui A propriedade aqui O senhor Leonardo Ele já tá querendo ir adiante, cara Quer saber se esses cristais fazem o cara Poder falar com os peixes Igual pra eles também É que foi muito simples o cristal Parvado aquele cristal Tá aí uma ideia É, tá aí uma ideia de startup, né? Já tem aí o novo Falar com os peixes ali Já tem evolução, né, cara? Grande Rafa aqui dando ideia De fazer programas sobre cervejas, né? Muito bom, né? Lebsbeer e tal Afiliados Loshiter Todo mundo Aí aqui A gente falou no intervalo Aqui no Periscope, né? Mas eu tenho que falar Que a gente tem que Pessoal que desenvolve aplicativos Assim, ó Eu peço uma ajuda, tá? Eu quero que bloqueiem Imagens de comida Que mandam pra gente Eu não aguento Mas começou essa mania Começou essa mania agora Toda quinta-feira de noite A gente tá aqui À 12 horas Sem comer Na hora da janta da turma, né? Comendo só Bolachinha Água e sal O pessoal manda aqui Cara, tem pizza Linguiça Calzone Panqueca Meu Deus É um buffet de gordice Que o Carlo mandou Por isso que ele tava caminhando na rua Lá pra poder comer tudo isso aí Depois Ele dá uma caminhadinha Ele caminhou a tarde inteira, cara Pra tá comendo isso aqui tudo Dá uma enganada Brincadeira E mandou uma foto muito legal Aqui com o iWatch O Apple Watch Apple Watch Eu sempre falo Mania de falar esses i Ai, ai, ai Chegou essa semana Parece Ele tá em testes ali com o Carlo Muitos planos Semana que vem Ele passa pra mim Testar Na outra pra ti Passa testar Isso, isso Esse é o combinado, né? Vai ter um rodízio aí Pra gente poder falar um pouco Que bom Galera, é isso aí Então de mensagens por enquanto Continuem A gente tem mais um bloco Então continuem mandando aí Os recados Bah, show de bola agora Adorei Os cristais aí do Aquaman Fizeram sucesso, cara Pessoal, todo mundo Opinando aí Muito legal Inovação Vamos Continuem mandando então Pro WhatsApp da União Número 91226348 91226348 Vamos pro próximo assunto Gustavo Bertual Vamos lá, então Eu trouxe aqui o assunto Que eu já queria falar Um tempinho aqui Do Leaf Leaf é o carro elétrico Da Nissan É o carro elétrico Mais vendido do mundo E a gente fala bastante Sobre esse conceito De carro elétrico De repente nem é uma Novidade assim Tão grande Mas a semana passada Duas Não, algumas semanas atrás Eu vi uma matéria Na revista Playboy Pra quem faz a corneta Que, poxa, né? Olhar, pegar a Playboy Pra ver a matéria Não é Sempre tem a piadinha, né? Mas casualmente Chamou a atenção E daí eles fizeram Todo um test drive Num Nissan Leaf Na revista Uma matéria especial E daí é isso A ideia é Pensar Como seria Na prática Ter um carro elétrico, né? Eu nunca dirigi um carro elétrico Não sei se você já dirigiu Lá fora Na verdade A maioria absoluta, né? Isso é interessante isso Na prática O que é dirigir um carro elétrico? Então, primeira coisa É 100% elétrico Não é um carro híbrido Que tem hoje Muitos modelos de carro híbrido Que é uma O carro híbrido Ele quando tá chegando No fim da energia Tu vai pro Pro poluente ali, né? E dá uma tapeada O Leaf Não É 100% elétrico Então, a primeira questão Que ele tem É que ele não O dono do carro elétrico Precisa planejar muito bem O trajeto, né? Porque ele tem que pensar Nos pontos Onde tem como carregar Sim No caso do Brasil Que o carro não tá à venda Os principais pontos Estão São Paulo Rio de Janeiro Existem cerca de 20 carros Leaf no Brasil Assim Pra promoção Mas tu teria que Aquela Aquela Tucanação Eles fizeram uma comparação Muito boa Aquela Tucanação Que a gente tem Geralmente quando tá viajando De onde eu vou carregar O celular Sim Imagina isso pra um carro Então tem essa É, até interessante, Guto Porque esse ano A gente foi de novo No South by Southwest Né? E a gente reparou, né, Sandro Que a maioria dos prédios Onde a gente estacionava o carro Esse momento muito bacana, né? É Tem sempre duas vagas especiais Na melhor posição do andar Para o carro elétrico E normalmente Essas vagas Inclusive estavam vazias, né? Incentivando, né? Já o pessoal Incentivando mesmo Sim O Retomando aqui O Dos O carro Ele é o carro mais vendido No mundo elétrico São 100 mil Unidades Unidades vendidas Desde 2010 Quando ele entrou Dessas 100 mil 75 mil Nos Estados Unidos Que é de longe O mercado onde ele mais vende hoje, tá? Essa questão do Começa então Imagina Entrar no carro E ligar o carro Não tem chave Né? Não tem Ignição Então muito menos barulho Tá? Tem um botão no painel Quando liga faz um barulho Tipo fliperama Ou joguinho Ele O câmbio parece um joystick É impressionante Assim Todo High-tech E quando começa a movimentar Tu só ouve o barulho Dos pneus No asfalto É, isso é uma Isso A gente passou lá Por carros Durante o SGSW Tinha um test drive Tinha um carros À disposição Pra levar as pessoas E tinha Todo adesivado Todo envelopado Dizendo que era elétrico Acho que eram uns carros Era um Hyundai Lexus Que tava patrocinando Sempre tem muitos Acho que era Lexus Eu acho que tava patrocinando Uns carros lindos lá E cara, exatamente isso Tu tá caminhando na rua E daqui a pouco Vem aquele barulho assim De borracha Sabe? Sim E parece também O barulho de Nossa Né? De carrinho de controle remoto Sim Não sei se vocês viram Não sei se vocês viram Não vou lembrar o nome do filme agora Mas Hollywood já fez um filme Que existia uma competição Pra ver quem fazia O som mais parecido Com um V8 Pra ser instalado Num carro elétrico Sim Porque o carro elétrico Não faz barulho nenhum A maioria deles Inclusive É legal agora Que até existe a fórmula De carro elétrico Junto com a Fórmula 1 O Nelsinho Porque ele ficou campeão Tá desenvolvendo muito Essa tecnologia Mano, sabia disso É Tá bem legal Crescendo Muitos pilotos Conhecidos e famosos Estão lá Inclusive o Bruno Senna Eu acho que tá lá também E o carro elétrico Daí como não faz barulho Esse filme aí Era uma competição Pra ver quem fazia O som perfeito Com a aceleração E aí imagina Tu poder configurar O barulho Que teu carro vai ter Porque o carro elétrico Sem som Ele é muito perigoso Cara, isso que eu ia falar agora Ele é muito perigoso Eu ia comentar Pensa nos Risco de atropelamento O tempo inteiro Pensa nos toperinha Andando e não olhando pra trás Tá distraído Nossa, e tá distraído Tá distraído, claro Tá acostumado Celular Celular Smartphone Fonte de ouvido Tá, tá, tá Chega em Londres Lá Tudo ao contrário Olha pro lado errado Vem um carro elétrico Do outro Os problemas modernos Muda É, muda Muda bastante Diferentes Bom, a gente tá num nível Hoje então Que tu comentou ali Da salto by salto Essa ali com a questão Dos andares Que tinham as vagas Pra dar uma recarga No carro Ele tem autonomia De cerca de 150km de média Tá Dependendo de como Do modo que tu dirige Pra dar a carga Ele seria cerca De ficar 4 a 5 horas Parado numa tomada comum E daí tem uma carga rápida De 20 minutos Nas concessionárias Nissan Que tem um super carregador De 400V Certo Então isso Pra um futuro Vai ter 20 minutinhos Tá abastecido O sonho é botar um desses De 400V Pra carregar o celular Nunca mais descarrega Explode O carro ele não é Apesar de não ser Um carro que atinge Uma velocidade muito grande É 145 Parece no máximo Ô Guto Precisa mais Guto Que isso? Exato Ô Guto Exato Segurança Não, não Tá ótimo Só que o paradoxo É que ele é muito nervoso Porque como ele não tem câmbio Nem correr Ele transmite a potência elétrica Direto pra roda Então a resposta dele É muito rápido Sim Mas não é um carro Pra se andar rápido Geralmente Então o que que se faz Tem o modo eco Pra economizar na energia Ele deixa o carro Um pouco mais lento Ele perde um pouco Um pouco de torque Mas fica mais Mais convencional Quase como um carro 1.0 Sim Tá? E daí a graça Do modo eco É que eles meio que Quase gamificaram Todo mundo adora falar Essa gamificaram Hoje, né? Que o que que é? Ele tem painel Com mais espaço O painel dele Não Porque ele não tem Os marcadores de combustível E a medida que tu vai Ah, desliga o ar-condicionado Dirige menos freadas Menos bruscas Ele vai mostrando Uns ícones De umas arvorezinhas E daí tu vai te empolgando E vai querendo manter Até porque Ele economiza em bateria É totalmente gamificação Exato Não, tu sabe que Uma maneira a mais Sim Não, Igor Tu sabe que Numa dessas idas Pros Estados Unidos Eu fui numa loja De demonstração Acho que era um showroom Da Tesla Né? Dos carros Tesla E eu fui olhar O interior do Tesla Daí Cara, é muito estranho Porque só tem os bancos Sim Né? Não tem freio de mão Não tem câmbio Não tem o console É, o conceito É É uma evolução É, porque não precisa Tu pode colocar tudo Naquele painel Ali na frente E que em breve Inclusive vai vir Né? Os aplicativos da Apple Já estão Muitos carros vindo Já com O dispositivo da Apple Dentro do carro Mas é todo o controle ali Né? Tudo feito Ali digitalmente Nossa, você é maluco Bom, cara Assunto de carros Veículos Transporte elétrico Não falta, né? Com certeza A gente vai voltar Esse assunto aqui Eu não deu nem tempo De falar que eu tenho Dois veículos elétricos Em casa, né? Olha só Eu tenho um patinete Que é demais Assim, é muito divertido E tem um skate elétrico Também E que já é mais Um pouquinho mais radical Um pouquinho mais complicado Mas o patinete É muito divertido Muito legal Né? Antes eu nunca podia andar Por causa que ele não suportava Meu peso Agora tem que testar de novo Que agora eu estou mais light Pra andar de patinete elétrico Como é que estamos de tempo Aí Cara, a gente está Basta restaurados Último tempo Última questão aqui Rapidíssima Rapidíssima Gasto dele Cerca de 8 reais Em energia Pra roubar 100 quilômetros Contra cerca de 30 reais Com gasolina Com gasolina Em um carro equivalente 8 para 30 Isso é importante Você me questionei isso aí Quanto custa Deixar carregando Tomado O problema é que Se fosse comercializado No Brasil Lá fora Com o câmbio de hoje Ele teria O custo de mais ou menos Uns 100 mil reais 30 mil dólares A partir desse valor Só que com impostos Aqui no Brasil Chegaria a 200 mil Facilmente 200 mil com certeza De um carro Então tá Vamos de som Aqui rapidinho Vou falar rapidinho Aqui da banda Of Monsters and Men Tá Uma banda que eu escolhi Há tempo Queria tocar Aqui no Cafeína Acabei escolhendo hoje Fazendo essa Essa tríplice coroa Aí de vocais femininos Tem vocal masculino Também nessa banda Eu não sabia ali Que é uma banda Eles lançaram o segundo CD Agora E o primeiro Fez muito sucesso Cara Eu me lembro que tu falou Eu tenho escutado O primeiro CD É espetacular Tem músicas incríveis Eu anotei O primeiro disco É de 2011 Ele chegou Número 1 Em vários países Da Europa E chegou Número 6 Da Billboard Americana E eu não conhecia Essa banda Eu nunca tinha ouvido falar Aí eu escutei Essa música Que a gente vai tocar aqui Que é Crystals Clipe é muito Muito, muito, muito Louco A música é muito legal E cara Tenho certeza Que vai bombar Esse som Vamos de som Então seguindo Que já eras Vamos lá Junior